Já imaginou acordar no meio do nada num planeta todo misterioso junto com seus amigos? Como você sobreviveria? E o mais importante, como voltaria pra casa? Pois é meus amigos, esse vídeo é um patrocínio do jogo Doom and Destiny Worlds. Um RPG de mundo aberto incrível com um sistema completo de criação de itens, construção, agricultura e o mais legal de tudo. Com a possibilidade de jogar localmente de 4 pessoas. Além de ser todo em pixel art, o jogo conta com mais de 60 ilhas. São horas de aventura procurando seu caminho de volta pra casa, encontrando goblins, malucos, gigantes de pedra e gênios bizarro. Derrote inimigos em batalhas de turno que acontecem em tempo real pra subir de nível e desbloquear talentos e habilidades. Todo material que você encontra explorando tudo ao seu redor, minerando em túneis, cavando canais e levantando montanhas, pode ser usado para criar armas, armaduras e muito mais. Clica agora mesmo no primeiro link da descrição e garanta já Doom and Destiny Worlds com 20% de desconto. Mas corre que essa promoção vai de 24 a 30 de novembro. Fala, filha de nada linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Tempos atrás eu trouxe pra vocês um mod com matemática bem pesada de Ferdinand Funk. A história se passa basicamente com o namorado sofrendo um acidente de carro com a namorada indo parar no hospital. Não sei se vocês se lembram Friday Night Funk vs Static Memories, onde ele enfrenta na semana 1 um negócio ali que mede abatimento do coração. Na semana 2 ele enfrenta um senpai doutor, o médico no caso. E desde então ficaram vários mistérios no ar de como essa história pelo menos ia continuar. Mistério é esse que nós vamos sanar hoje. Acabou de sair a nova atualização desse mod. E vamos jogar junto, vamos ver o que acontece com o namorado depois de sair do hospital. Bom, é isso, vamos lá, prepara o lanche reforçado, essa gente tá na cadeirola. E bora sair do hospital com o namorado e ver o que ele vai ter que enfrentar daqui em diante. Vamos nessa meus amigos, partiu! Meus amigos, estamos mais uma vez em Friday Night Funk, em Static Memories. Como eu falei pra vocês, nós já jogamos o começo do jogo, onde o namorado se envolve num acidente com a namorada. Tudo se passa dentro do hospital, a gente enfrenta o senpai, enfrenta uma máquina que mede o batimento cardíaco, inclusive. E aqui nós temos a tela de seleção de motos, não tem muito segredo, né? Só o namorado está com a cara estática e a namorada também. Isso tem um simbolismo por trás, assim, digamos, né? A gente jogou aqui, ó, o prólogo e a fase 1. Nós temos agora a fase 2, com 4 músicas a mais. A Spooky Memory Souls e 9AM. Vamos botar aqui no rardezinho que a gente joga. E aqui tem a Spooky Mouth, olha! São os Spooky Kids em formato humano? Ué, eles são humanos? Sabe o que aconteceu com a cabeça do namorado, hein? Olá, namorado, como você está? É a Lila. A Lila é a mãe das crianças, até onde eu sei, das Spooky Kids, certo? Também criação do Sr. Pelo e tudo mais. Oi, Lila. Tô um pouco melhor, sim, muito obrigado, viu? Ai, eu fico muito feliz de ouvir isso de você. Realmente estava começando a me preocupar sobre você, namorado. Eu, nossa, poderia só imaginar. Não, na verdade eu não posso nem imaginar como está sendo pra você agora, né? Acredite. Ele não tá bem, não. Com certeza. Esse monster aqui é um personagem que tá na cabeça do namorado, digamos assim. É um personagem que fica dialogando com ele. Infelizmente não tem ainda esse mod em português, então, né, eu tenho que ficar traduzindo. Mas é isso, a treta já aconteceu lá nas semanas anteriores, tá? Hã? É alguma coisa que eu falei? Hã? O quê? Não, não, não é nada não. Desculpa. Eu acho que eu vi algum inseto, alguma coisa do tipo. Ah, insetos são doces. Aquelas pequenas criaturas apenas querem sobreviver, né? Eu realmente deveria falar com o Jones sobre isso, né? Mas chega sobre insetos. Nós deveríamos seguir em frente, né? A Méis disse que ela vai ficar no meu lugar no turno da manhã, né? Dessa manhã. Claro, isso significa que eu vou ter que ficar de noite e cobrir o turno dela amanhã de noite, né? É o namorado. Hã? Não se preocupe com isso. Vamos apenas, né? O carro está bem logo ali, ó. Carro? É, como você achou que a gente ia pra... Ah, meu Deus, não. Eu não quero entrar naquilo, não. Eu não vou fazer isso. Eu não posso fazer isso. O namorado se acidentou com a namorada de carro, tá? Por isso que ele tá desse jeito. Ah, eu realmente ia preferir se a gente fosse andando. Ah, claro. Tudo bem, sem problema. Não, imagina. Trinta minutos depois, foram andando, né? Estou de volta. Ei, mãe. Você voltou cedo. Olha só que legal. Namorado? Essa é a Skid, que tá em formato de mano. E a musiquinha que tá tocando? É a musiquinha da semana, das Spook Kids. Ei, e aí, pequeno garoto Pupin? Ah, nada demais, cara. Eu não sabia que você ia ter alta hoje. Ah, tudo bem. Eu apenas preciso mandar uma mensagem pro Pump, pra ele saber, né? Pra vir hoje aqui. O que a gente poderia fazer enquanto a gente espera, hein? Ah, eu sei. Por que a gente não faz uma daquelas músicas que a gente tava trabalhando? Desde quando você faz música, né? Você canta. Ah, alguns meses atrás, na verdade. Isso é muito legal, cara. Eu queria muito ver essa sua música. Ah, a gente pode, tipo, cantar junto e tal. Claro. Pô, isso é incrível. Vamos lá. Primeira musiquinha. Vamos enfrentar a Squid em forma humana, né? Ô, Squid em forma humana. Ele tem uma franjinha assim, ó. Cabelinho na régua. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Bom, vocês viram que deu uma estatizada ali, né? Aliás, não só isso, mas a TV tá com uma tela estática no fundo também, vocês repararam? Música 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 Ah, divertido, gostei da primeira música. Foi bem animada. Uma pena que eu achei meio curto, né? Se comparar com os diálogos da fase, meu amigo Shirley Bronson, né? Caramba, você foi muito bem pra um cara velho. Hã? O que você quer dizer, cara? Haha, ele quer dizer que você é velho. Olha o Pump chegou aí, todo cabeludo, véi. Pump, você tá aqui. Então, nós temos tudo que a gente precisa, né? A gente setou tudo bonitinho? Ah, sim, tudo está pronto pra ir. Ah, do que vocês estão falando, cara? Nós temos uma surpresa pra você, boyfriend. Sim, uma surpresa. Aqui, coloque isso. Uma venda? Não me diga que vocês vão me sequestrar de novo. Sequestrar? Nunca. A gente nunca faria isso. De qualquer forma, nós prometemos que nós não vamos sequestrar você, tá? Só coloca isso. Ah, bem. Tá bom, né? Pra onde os caras vão levar ele, véi? Tadã! Uou, onde nós estamos? Nós estamos na antiga mansão abandonada. Spooky. Mansão abandonada? Eu não sabia que ela ficava por aqui. Sim, o Pump e eu gastamos bastante tempo fazendo música e tudo mais. Falando nisso, nós queremos gravar mais algumas músicas com você, namorado. Sério? O que tipo? Ah, algumas coisinhas que a gente fez por aí. Pequenas, Pump, nós ficamos horas nisso. De qualquer forma, namorado, nós queremos que você seja o camel em nosso álbum, né? Tipo a participação ali, né? Hum, eu acho que eu posso fazer isso sim. Ah, incrível. Vamos fazer alguma música primeiro, então. Tá, então a mansão foi abandonada, é isso? A mansão deles foi abandonada? Mas por que será que eles abandonaram aquela mansão? Não faz muito sentido, né? Mas tudo bem. Ah, é a mesma música. Uma batida um pouco diferente. É, eu acho que essas notas eu não posso apertar, né? É, eu acho que essas notas eu não posso apertar, né? Pô, uma coisa chata desse mod é que faltando 25 segundos a música já acaba, véi. Fica só assim. A música já é curta, véi. Você me bota um terço da música ali. Não dá, né? Bota mais nota aí nessa bagaça pra nós, pô. Bom, aparentemente a gente enfrenta a Squid agora. Ei, 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 isso soa muito bom, amigo. Ei, ei, muito obrigado, Squid. Eu acho que ele tá com fome. Bem, não é melhor a gente pedir algum tipo de comida? O que vocês querem? Nós queremos o McDonald's fantasma. Ok, vamos fazer isso. Deixa eu me apenas pedir. Ah, sim, eu quero uma porção de nuggets. O que que... Mano, você que vai no McDonald's, você come nuggets, véi. Nuggets você compra frita e come em casa 10 vezes mais barato, véi. Ah, eu posso pegar um cookie? Sim, sim, claro. Espera, ah, qual o endereço desse lugar aqui, hein? Cara, eu não faço ideia. Ah, eu sei, é censurado ali, né? Ah, é claro, é censurado. Eu deveria saber, né? Ok, está pedido. Ele vai chegar aqui daqui uns 15 minutos mais ou menos. Din-dum, comida chegou. Isso foi rápido. É por isso que chama fast food, né, pô? Ah, ok, eu vou lá na porta pra pegar pessoalmente, né? Aí o namorado vai lá e, enfim, abre a porta. Ai, eu muito obrigado por... Espera, você... Você é um fantasma? Claro que eu sou, cara. O nome é Ghost. E eu sou o melhor funcionário do Ghost McDonald's. Ah, e aí, Ghost? O que você manda, cara? Fala, Pump. Ajudando velhos amigos aí? Aí o Ghost fala, eu fui traído. Bazupid. Utter broken. Que isso, mano? Como que eu vou gravar o que eu perdi, Pump? Você pode nos dar a sua comida. Hã? Eu acho que eu posso. Ok, lá vai. E ele desaparece, deixando a comida no lugar. Oh, eu peguei o garoto limonada. Entendi, né, o Monster. Isso acontece com frequência? Os três deles decidem que é hora de comer. Caramba, esse hambúrguer é muito bom. Eu sei, cara. O Garcelo me disse que eles colocam crianças nos hambúrgueres. O quê? Pump, ele tá até zoando com você. Ei, Skid. Olha isso aqui, cara. Não, escuta isso aqui, na verdade, né? Pô, mas que inferno é isso? É o hino nacional dos Estados Unidos, só que com reverb de peido. Nossa, mano. Que porcaria é essa, velho? Música de qualidade, não tô certo? Pô, música de qualidade, namorado. Sim. A gente tá trabalhando em um álbum, não tá? Ah, sim, eu lembro disso. Você desmostrou a última vez que a gente se encontrou? Eu tava fazendo sim alguma coisa. Mas, cara, eu não sei se eu vou terminar isso não, viu? Por que não, cara? Pô, tem muita coisa legal. Eu digo, eu não sei se eu quero ver ele terminado, sabe? Tipo, a razão inteira de eu ter feito isso era pra provar que eu amava a namorada e que eu não deixaria ela na poeira como os outros caras. Eu ia pedir ela em casamento depois dessa merda toda. Mas ela... É, eu não vou nunca mais pedir ela em casamento, né? Com certeza. Cara, é difícil realmente, né? Pedir uma garota morta... Cala a boca, estúpido! Mas é verdade, cara. Isso não importa. Sou idiota. Você pode ver que o nosso amigo tá sofrendo aí? Mas foi ele que falou. Ai, caras, eu tô bem. Não se preocupa. Não se preocupa comigo, não. O que eu tô dizendo é que essa é uma razão pra que eu não continue trabalhando nisso, né? Não tem mais uso nenhum, digamos assim, né? Ei, você pode então gravar a minha música com o namorado? Eu tô comendo ainda, cara. Mas eu realmente quero gravar agora. Ok, de beleza. Posso pausar um pouco aqui o que eu tô fazendo e gravar isso. Parece legal pra você, namorado? Sim, claro, claro. Mano, o namorado tá sofrendo demais, velho. Você consegue ver na cara dele que ele não tá legal, ele não tá feliz, ele não quer estar ali. Mas enfim, vamos para a última música? Não sei, foi um tanto diálogo que eu já até esqueci. Hum, apertei a nota, velho. Quase morri. Olha, vocês viram o fantasma da namorada ali do lado, velho? E aí As primeiras notas do ano, velho. As notas que vem depois do negócio viram, mano, não dá pra saber. E mais uma vez, música de 3 minutos, 20 segundinhos, o negócio já tá ali, ó. Acabou. Beleza, vamos continuar? Isso foi incrível, né, namorado? Não, 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 não. Não, agora, não, agora, por favor, não, agora. Cara, você tá bem? Ah, tô, 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 tô bem, tô bem. Caramba, os ratos estão de volta. Namorado, a gente tem que checar aí os andares de cima e ver se alguma coisa quebrou. Ei, namorado, namorado, que é, cara? Onde ela está? Quem? A namorada. Ela se foi por um tempo, mas ela voltaria. Onde ela tá agora? É algum tipo de piada? Não, tô sendo sério, cadê ela? Ela se foi, monster. Namorado, por que você tá dizendo que ela se foi? Porque ela morreu, monster. Eu não posso fazer nada, cara. Eu só tô tentando aqui, né, distrair a minha cabeça. Nós estávamos dirigindo para o corner store pra pegar mais leite. Eu não demoraria mais do que 10 minutos. E isso aconteceu, ok? Bem, parece que eles estão de volta. Ah, boas notícias. Os ratos estavam aonde o velho Miguel acordava. Espera, não é nada importante. Você tá bem, cara? Parece que você viu um fantasma. Eu tô bem, hein? Só tô cansado. Ok. Se você tá cansado, a gente provavelmente pode ir embora, né? Tá tudo bem, eu posso... Para. Hã? Beijo, você saiu do hospital hoje, cara. A gente sabe que você passou por muito. Então, tá tudo bem se você quiser ir embora. Até porque o velho Miguel queria da gente... Cala a boca. Eu tô tentando ser legal, cara. Você deveria ouvir eles, namorado. Eu me encontrei com o Miguel. Ele é realmente assustador quando ele está com fome. Ah, tudo bem. Vocês venceram, né? Eu tô indo embora. E é isso? Essas foram as músicas? Não, tem mais uma última agora. Vocês guardaram tudo? Sim, Lila. Tem certeza? Paz de dente? Né? Escova de dente? Mas você não tem como tratar ele com uma criança. Ele tem 23 anos. Ah, eu só queria ter certeza que ele não esqueceu nada. O Pico provavelmente não vai querer fazer duas viagens, né? Sim, você sabe que ele não gosta desse tipo de coisa, né? Pico. Eu não vejo ele faz tempo. Um ano, dois anos. Eu não sei porque ele se ofereceu pra ir no meu lugar. Mas, puxa, eu sou muito grato por isso. Especialmente depois de toda a merda que eu passei. Ei, mãe. O Pump quer saber. Quando a gente vai comer o café da manhã, tá tudo certo? Claro, tá tudo certo. Mas o que eu fiz foi realmente muito ruim. Agora que eu sei como ele é... Será que ele quer alguma coisa... Ele quer fazer alguma coisa comigo? Cara, eu não entendo ele de qualquer forma. Bom, o tempo passa e a Lila prepara o café da manhã pra todo mundo. Aí começa a sentir o cheiro da manhã, né? E aquele cheiro de começo de dia, assim. Hum, cheira muito bem. Ei, Pump. O que você tá fazendo, cara? Opa, tudo bem, cara. Beleza? Ei, Pump. Você colocou a música que a gente fez o download no seu celular? Sim. Que música? É. A gente escreveu uma música pra você, cara. Sério? Sim, sério. O Squid gastou o mês inteiro pra fazer ela ficar perfeita pra você. Cala a boca, Pump. Você quer dar uma ouvida, namorado? Nossa, por favor. Eu iria amar. Ó, essa não tem tempo? Não, tem 1 minuto e 48. Olha, impressões gerais. Eu gostei do mod, mas... Esses diálogos exacerbantes pra musiquinha de 1 minuto e meio, mano... Difícil, né? Podia ser músicas mais longas, pelo menos, né? Podia ser músicas mais longas, pelo menos. Podia ser músicas mais longas, pelo menos, né? Não, vai acabar agora, hein? Aí, ó. Finalmente, uma música que dura o final ali, mano. Aí, ó Nessa faixa de tempo de 6 segundos Tá bom, mano Agora 25 segundos? Não dá, mano Ah, isso foi muito legal, vocês, da parte de vocês Ah, que isso, cara Namorado, eu acho que o pico tá aqui pra te pegar Ah, caramba, eu vejo vocês depois, tá bom? Claro, namorado, nos vemos depois E aí encerramos a semana, é isso? A fase 2? Vamos fazer o seguinte, pessoal Vamos entrar no Freeplay e ver o que a gente tem de diferente A gente tem a Pulse, né, que é a música normal Temos a parte do Doctor e as As quatro músicas só, que tristeza Vamos fazer o seguinte, eu vou jogar no hard Com vocês de novo essa aqui, a gente se morre E a gente vê como termina esse estágio 2, digamos assim O que eu ia falar pra vocês Eu achei que tem muito diálogo, infelizmente eu não achei A versão em português, então tem que ficar traduzindo E eu achei as músicas curtas Isso é fato, eu achei Muito curtinha, mano Apesar de que eu tô curioso pra ver a fase 3, a fase 4, a fase 5 É como se fosse uma vida nova do namorado Depois que ele sofreu esse acidente Ele perdeu a namorada, tá ligado? Ó, último dano, vamos ver o que que acontece Caramba, é bem diferente, né? Consegue perceber que ele não segura o microfone Ele só cai o microfone assim Ele senta no chão E aí fica o retry na cabeça dele E a música que você tá tocando é diferente também Ponto positivo esse mod Eu não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês na parte 1 Mas tá aí, ó Parte 2 Quando ele se morre ele fica aí, ó Desse jeito É, meu povo e minha pova Quem esperava que ele fosse conhecer as Spug Kids Que na verdade não estão fantasiadas E a mãe dele E trocar vários diálogos E muita coisa acontecendo Confesso pra vocês que eu senti falta de músicas mais longas E eu senti excesso de diálogos Como eu falei pra vocês no começo do vídeo até Mas tudo bem, eu tenho certeza que novas atualizações virão E eu com certeza vou trazer ela pra vocês Demorou? Mas aí, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo E não só isso Me sugiram também outros mods Hacks, fangames E mods novos Semanas novas de Friday Night Que eu vou trazer com todo prazer pra vocês Enquanto a tela está mais uma vez borradinha Eu vou deixar pra vocês Outros dois videozinhos do lado Aqui E aqui a playlist completa de Friday Night Funk Lembrando que aí em cima aqui também, ó Botando vacilão Clica, se inscreve Manda pra 5, 10 amigos Tamo junto Se cuidem Venham bastante água Nos vemos no próximo vídeo Xalabaias e Bibobob